Olá, boa noite. O IBGE lançou no bairro Estalagem, em Viamão, na região metropolitana, o teste para o Censo 2022. O processo também ocorre em todos os outros estados e no Distrito Federal, em áreas selecionadas por características regionais. No Censo, o IBGE vai chegar a mais de 70 milhões de domicílios brasileiros em todo o país. Em Viamão, até o dia 19 deste mês, nove recenseadores vão percorrer cada uma das aproximadamente 1.200 residências do bairro para aplicar o questionário junto aos moradores. Além das entrevistas presenciais, as perguntas poderão ser respondidas por telefone ou internet. Segundo o chefe da unidade estadual do Instituto, a experiência permite realizar ajustes no chamado trabalho de campo da equipe. Para que a gente possa, no dia 1º de junho, pós etapas de treinamento que a gente já está realizando, colocar a equipe em campo e ter aí a possibilidade de novembro, início de dezembro, já estar divulgando resultados preliminares, que é a grande ansiedade da população, das governantes, de termos já resultados para que se possa avaliar esse período pós-pandemia e o que aconteceu no nosso país. E quem nos traz mais detalhes sobre o Censo 2022 é o diretor de Geossciências do IBGE, o Cláudio Stener. Cláudio, a gente acompanhou na matéria, que a testagem inclui os sistemas, a pesquisa feita também pelos recenseadores. Por onde que vai passar aqui no Estado, então, esse teste? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, boa noite a todos. Bom, o IBGE está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, teste no município de Viamão, no bairro de Arte e Instalagem. Como já foi informado, são 1.200 domicílios, quer dizer, é uma área pequena, onde justamente a gente busca testar todos os sistemas, os equipamentos, os procedimentos de abordagem, para verificar se está tudo certo e ainda tem indicativos de ajustes finos para serem incorporados na operação nacional. Esse mesmo teste está sendo feito em todas as unidades da Federação do Brasil, um bairro em cada estado do Brasil. E seja no teste ou na própria realização que vai ser a partir de junho do ano que vem, a pandemia vai também ditar um pouco a dinâmica de vocês. Como é que foi a preparação, tendo em vista a pandemia, de que forma ela afeta, então, essa realização do censo? Sim, a gente espera que, no momento da realização do censo, a pandemia já esteja em um estado muito mais controlado com o avanço da vacinação no Brasil. Mas, mesmo se a pandemia ainda estiver presente no país, a gente está preparado para realizar o censo, com todos os procedimentos de segurança, o uso de EPIs, máscara, álcool gel, enfim, a gente está preparado para garantir a segurança, tanto dos licenciadores, quanto dos nossos informantes, dos entrevistados. E que dados que vão ser apurados nessa testagem? Como é que as pessoas podem se preparar, quem estiver na região que vai ser consultada? Sim, os dados apurados são os mesmos dados do censo a ser realizado no ano que vem, e envolvem informações características das pessoas, idade, sexo, cor ou raça, rendimento, presença de rede de escoto, rede de água, informações sobre trabalho, educação, enfim, um amplo conjunto de informações socioeconômicas, além da pesquisa urbanística do entorno, que já foi realizada nos dias anteriores ao início da coleta, hoje, já que contém a transformação sobre pavimentação, arborização, existência de calçada, ciclovia, ponto de ônibus, iluminação pública, etc. E para a gente reforçar a importância do censo, a partir dessas atualizações que iniciam depois desse teste, então, a partir de junho, o que a gente vai saber sobre o nosso país? Que características essa pesquisa vai trazer? Ah, sim, o censo oferece um grande retrato do país, com informações mais importantes para o planejamento, tanto público quanto privado. Então, para dar alguns exemplos, o censo oferece o dado demográfico de população dos municípios, que é utilizado para a repartição do fundo de participação dos municípios. É através do dado de estrutura etária, para a população em cada faixa etária que o censo levanta, que são dimensionados, por exemplo, a campanha de vacinação, que são dimensionados a necessidade de novas escolas, são através dos dados do censo, como de rendimento e também de população, que uma empresa pode planejar instalar uma nova filial, porque ela tem uma dimensão ali do mercado consumidor, que ela pode atender, enfim, são informações necessárias para o planejamento em todas as instâncias, municipal, estadual, federal e privada. A gente vai seguir aqui, então, acompanhando esses desdobramentos. Muito obrigada pela sua entrevista. O Cláudio Stener, diretor de Geociências do IBGE, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Um público muito grande tem passado pelo centro da capital para matar as saudades da Feira do Livro. A movimentação na Praça da Alfândega conta com 56 livreiros e muitos leitores que buscam novidades no mercado editorial e sessões de autógrafos com autores e autoras. A repórter Lisele Félix está ao vivo e nos traz mais informações do evento. Boa noite, Lisele. Bem-vinda aqui ao Redação. É isso aí, Fernanda. Boa noite. Boa noite para ti. Boa noite a todos. Falamos da Praça da Alfândega. Finalmente falamos daqui da nossa Feira do Livro. Essa feira que é tão querida, um evento muito especial na nossa cidade, voltando também a ser presencial. A feira começou na sexta passada, portanto há quase uma semana e desde então bastante movimento por aqui. Eu conversei agora há pouco com alguns livreiros e todos são unânimes em me dizer que estão bastante satisfeitos com a feira desse ano. E não pode ser diferente, estão otimistas. Porque a feira, para além também, né Fernanda, de ser uma feira de comercialização de livros, ela é uma feira de encontros, encontros de amigos, de conhecidos. A gente vem para cá, a gente se encontra e um dos lugares favoritos aqui desse encontro é a Praça de Autógrafos. Sobre isso e sobre esse livro aqui, que eu converso agora com o nosso convidado de hoje, o escritor Rodrigo Tavares. Rodrigo, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente estava falando que agora há pouco, o ano passado, o Rodrigo lançou esse livro já em plena pandemia. Quando começou a pandemia, o livro foi lançado, não é Rodrigo? Então, finalmente, agora, essa noite, vai poder lançar junto do teu público leitor. É verdade. O Enda que a Terra se Abra, ele estava planejado para ser lançado então em março do ano passado, num grande evento e a gente queria também comemorá-lo na feira do ano passado. E com a função da pandemia, a gente teve que ficar adiando e pensamos, será que a gente vai esse ano, um ano e meio depois do lançamento? Mas a gente achou que era importante registrar esse momento junto com o público, matar um pouco dessa saudade e participar da Feira do Livro aqui de Porto Alegre, que é um patrimônio não só da cidade de Porto Alegre, mas um patrimônio do Estado. E é a feira que nós, escritoras, temos tanto carinho. Então, é um privilégio estar aqui autografando hoje. Ainda que a Terra se Abra é o nome do livro do Rodrigo, é um livro super interessante porque ele tem o fato que captura o leitor logo de primeira. Aqui é falar de um recomeço, de um regresso, na verdade, né, Rodrigo? Alguém que sai do Sul e volta para o Rio Grande do Sul e aí tem que lidar com essa volta, com essas estranhezas, com as emoções que tudo isso causa. Esse é o fio condutor, por assim dizer, do teu livro. Exatamente. A ideia dainda que a Terra se Abra, então, é tratar de um jeito novo o regionalismo, então é trazer para os tempos atuais essa literatura que é tão nossa, que é tão importante, a literatura de Érico Veríssimo, a literatura de Ciro Martins, a literatura de Barbosa Alessa, essas pessoas que são referências para mim. E trazer isso de um jeito novo, de um jeito contemporâneo, então fazer literatura brasileira contemporânea. Eu não gosto muito desses nomes, assim, pra mim livro é livro, literatura é literatura, mas a gente sabe que o livreiro precisa colocar a gente numa estante para vender. Só que, então, renovar isso e mostrar também para o público gaúcho que existe, sim, literatura regional sendo feita nos dias de hoje, isso é super importante. Então, nada mais justo do que trazer a história de um desgarrado, de um gaúcho que está longe do Estado e precisa voltar num momento difícil, que é o momento, então, da partilha ali, quando o pai dele falece. E aí se envolve todos os conflitos da literatura, né? O livro do Rodrigo está aqui à venda, logicamente, e outros livros como o anterior. Esse é o quinto livro, né, Rodrigo? E outros livros dele, como, por exemplo, Andarilhos. Quem tiver, já leu, pode colocar o livrinho aqui debaixo do braço, né, Rodrigo? E vim conversar aqui com o autor e aproveitar, então, finalmente, a tua sessão de autógrafos. Exatamente. Então, quem tiver algum dos livros pode trazer. E eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade e espero que todos participem e tenham uma excelente feira do livro. Uma excelente feira, ótima sessão de autógrafos. Obrigada mais uma vez pela tua participação conosco no Redação TVR, Rodrigo. Obrigado. Muito obrigada. É isso, Fê. Além do Rodrigo, mais cinco escritores estão autografando aqui daqui a pouco, às sete horas, aqui onde a gente está próximo à Praça de Autógrafos. E a gente volta ainda nessa edição do Redação, falando mais aqui da Praça da Alfândega. Volto contigo. Coisa boa. E agora a gente volta a falar de saúde. Outubro teve o menor índice de internações em UTIs por Covid-19 em Porto Alegre desde o início da pandemia. A média diária caiu em cerca de 86% em comparação com abril de 2020. Segundo o painel Covid-19 da Prefeitura de Porto Alegre, a média móvel semanal teve o maior registro em 3 de abril deste ano, com 880 pacientes internados. Em 23 de outubro, a média caiu para 121 internações. O vacinômetro da capital indica que quase 100% da população, acima de 12 anos, já está imunizada com pelo menos uma dose da vacina. E mais de 82% já está com o esquema vacinal completo. E chegam a 35.500 as mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nós vamos às informações sobre a pandemia com dados da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 1.470.000 casos confirmados. 35.570 pessoas morreram devido à doença aqui no Estado. 45 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, surgiram mais de 1.700 novos casos. Cerca de 8.300 pacientes seguem em acompanhamento. Passa de 1.400.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 61%. O Rio Grande do Sul integra o grupo de Estados brasileiros que lançou hoje o consórcio Brasil Verde durante a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática em Glasgow, na Escócia. A COP26 reúne representantes de quase 200 países para discutir ações do Acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O consórcio foi lançado com a participação do governador gaúcho Eduardo Leite e já conta com a adesão de 22 estados brasileiros. O objetivo é dar respaldo técnico para que as unidades federativas elaborem planos de neutralidade de carbono. O Rio Grande do Sul assumiu o compromisso de neutralizar em 50% as emissões de carbono até 2030 e zerar as emissões até 2050. Ainda na COP26, o chefe do Palácio Piratini participou de um painel para discutir a transição do modelo de geração de energia a partir do carvão no Estado. No evento, ele afirmou que equipes do governo estão trabalhando para diminuir o funcionamento das usinas gaúchas, com oferta de alternativas econômicas. Empresas e nas empresas pessoas que trabalham e que tiram o seu sustento dessa atividade econômica. Você diz, olha, simplesmente, olha, somos contra, não queremos, tá bem, mas o que se oferece? E o que se oferece e como que vai se oferecer? E como que estarão todos os abarcados e inseridos dentro desse novo contexto? Agora a gente fala de uma das cidades gaúchas mais visitadas por turistas de todo o país. Em nosso quadro, Viajando pelo Rio Grande, de hoje, o assunto é o município de Canela, na Serra Gaúcha. Ela é chamada de Paixão Natural da Serra Gaúcha, slogan que não ganhou por acaso. Afinal, é em Canela que fica um dos pontos turísticos mais visitados da região, a Cascata do Caracol. Ela tem 125 metros de queda, fica num vale lindo, num parque de mais de 23 hectares, contemplado ao seu redor, os 360 graus pela natureza. E é uma Cascata que, na verdade, ela começou o turismo na cidade de Canela e na região das Hortências. Para apreciar toda a beleza da queda d'água, nada melhor do que embarcar nestes passeios de bondinho ou de tirolesa eagle, que oferecem uma vista privilegiada. Já para conhecer melhor a fauna e a flora locais, o turista pode se aventurar pelas trilhas ecológicas do Parque Estadual do Caracol, unidade de conservação administrada pelo município. Outro cartão postal da cidade é a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, mais conhecida como Catedral de Pedra. Construída em estilo gótico, ela é ornamentada com esculturas e belos vitrais. Ficou pronta em 1987 e, recentemente, passou por revitalização. Lindíssima ela está, lindíssima. Por dentro como por fora. E não é por menos, né? Nós ganhamos, em 2010, uma das sétimas maravilhas do Brasil. E de dia ela é imponente e a noite ela se ilumina. Ela tem todo um espetáculo de som, luz, projeção, mapeada que conta a história da vida duas vezes por noite num espetáculo fantástico. Com uma perspectiva cristã e voltada à família, à vida, às coisas boas. Juntamente com esse espetáculo acontece, às 21 horas, a descida do Papai Noel. Acontece, sim, também a fábrica de sonhos. Espetáculos gratuitos que reúnem milhares de pessoas. Os mais corajosos também podem se aventurar numa das novidades de Canela, o Sky Glass, inaugurado em 2020. Ele convida a um passeio sobre o vidro nas alturas. Você encara esta vertigem? Cerca de mil turistas por dia, sim. Uma plataforma gigantesca que avança pro precipício, que fica em balanço, que ela balança, é estalhada por cabo. A Sky Glass foi pioneira, porque foi a primeira que inaugurou e é a única no mundo que tem um brinquedo acoplado, que é o abusado. Um monotrilho com cadeirinhas em que o visitante passeia com os pés suspensos no ar, contemplando a paisagem do Vale da Ferradura. Vista e desafio pra tirar o fôlego de qualquer um, não é? Tem gente que chega a tremer, tem gente que quer vontade a qualquer custo pra trás. Dá medo? Dá. Mas quando você ultrapassa essa linha do medo, enfrenta, traz uma felicidade bem legal. Ao todo, Canela tem mais de 50 atrações pra todos os gostos e idades. Terra mágica floribau e vale dos dinossauros, mundo a vapor, mundo gelado e muito mais. Nós temos museu de carro, nós temos as vinícolas, nós temos parques infantis como o Big Land, que você se encolhe e se torna uma criancinha pequenininha, mediante a tantos brinquedos gigantes perto de você. Passeios pra encantar a família toda, em especial nesta época de fim de ano, em que a magia do Natal toma conta da cidade, iluminando as ruas e renovando a esperança. Depois do intervalo, a gente fala da previsão do tempo e tem mais destaques da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora são 6 horas e 46 minutos e faz 27 graus. O tempo vai mudar no estado, mas as temperaturas seguem em elevação nesta sexta-feira. Vamos conferir na previsão. Na sexta-feira, a instabilidade volta ao Rio Grande do Sul. O dia começa quente e abafado, mas no final da tarde e início da noite, a instabilidade entra pela região oeste e depois se espalha para todo o território gaúcho. A temperatura continua com o mesmo padrão dos últimos dias, com máximas batendo nos 34 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens, com temperatura variando entre 19 e 30 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 29. Já na região sul, em Pelotas, os termômetros oscilam entre 17 e 28 graus. A Academia Brasileira de Letras aclamou hoje a Fernanda Montenegro como a mais nova e mortal. Ela era candidata única à cadeira número 17, pois nas próximas semanas outras eleições acontecem. E no dia 25 de novembro, temos o candidato gaúcho, o poeta, escritor e compositor Luiz Coronel, que concorre com outros cinco postulantes à academia. Minha casa é uma avó de minissaia, antiga, revitalizada e de portões vermelhos. Com poesia, ele nos passou o endereço e pessoalmente recebeu a equipe na porta. O caminho até o local da entrevista é cheio de paradas, para ouvir sobre os livros, levar um poema delicadamente manuscrito. O menino de olhos manso sabe que a vida não tarda. No braço, um laço de fita, o fundo do anjo da guarda. E saber das lembranças do menino de Bagé, criado pelos tios em Piratini e que aos 19 anos rumou para a capital. Quando morreu meu pai, ficaram os sete irmãos dispersos e foram adotados pela família, eu fui adotado por um tio. Minha casa era uma casa muito religiosa, quando batia o sino até o cachorrinho se ajoelhava. Luiz Coronel, que antes de saber o que é profissão, já tinha escolhido escrever poesias. A partir dos sete anos, quando escrevi um poema para as pernas da professora, eu nunca mais parei de escrever. A professora depois me convidou para o aniversário, me deu uma fatia de merengue cor-de-rosa e eu disse Bom, se escrever da fatia de bolo cor-de-rosa, não vou parar mais. Parar não é um verbo usual para o poeta. Formado em Direito e Filosofia, Luiz Coronel também marcou, com outro olhar e texto, a publicidade. Editou mais de 70 obras. É escritor de poesias e também de prosa, crônicas, livros infantis. Um dos grandes compositores do regionalismo gaúcho, com letras inesquecíveis. Reconhecido com prêmios aqui e fora do país, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre e é membro da Academia Rio Grandense de Letras. Pois neste ano aceitou concorrer a uma das mais disputadas vagas da Academia Brasileira de Letras. São seis concorrentes, a cadeira 39, que pertencia a Marcos Maciel. Telefoni para o Carlos Neijar, o Carlos Neijar disse Olha, tu está chegando tarde, nós já temos, muitos acadêmicos já têm seus compromissos e eu já estou comprometido. Mas a minha amizade com o Carlos Neijar é tão grande que não se turva nada disso. A candidatura vem com a proposta de abrir mais uma cadeira para os escritores gaúchos e também propor publicações e ações dentro da Academia. Enquanto eu estiver com os pés sobre o planeta, quero ser um proponente cultural com impulsos e tráveas, com todas as circunstâncias que envolvem viver, principalmente no Rio Grande do Sul, um estado ao sul de si mesmo. O Rio Grande do Sul é um país no coração, é um pouco um uruguai que fala português. Eu apenas seria um representante de tantos nomes nobres e realçáveis. Arminho Trevisan como um poeta, um belo poeta. Lia Luft, meu vizinho Luiz Fernando Veríssimo. Aos 83 anos, a Academia é mais um projeto para o inquieto Luiz Coronel. Quando eu estou criando um poema, eu sou habitante de um país, um país feito de luzes, de sonoridades, de metáforas, de imagens. E acho que só faz sentido ser um artista de qualquer profissão se tu olhares para a tua obra e disser, ela tem um estilo. Um artista só é verdadeiro quando sua alegria de criar for maior que sua ansiedade de eco. E falando em escrita, os lançamentos e os debates da Feira do Livro de Porto Alegre seguem online e na Praça da Alfândega. E é para lá que a gente volta para falar com a repórter Lizelle Félix. Oi, Fê, sim, voltamos a falar aqui da Feira do Livro. É uma quinta-feira quente, quase de verão, né, Fê? Então tem muita gente circulando ainda por aqui, sessões de autógrafos ainda acontecendo. E a gente lembra também, como bem tu citaste, a feira é híbrida e as lives acontecem todos os dias, ali pelas seis, seis e meia. E hoje, logo mais, sete e meia, tem uma live também com a psicanalista Regina Navarro Lins sobre o fim do amor romântico e novas formas de amar. Esse evento até estava sendo chamado aqui mesmo na Feira do Livro, que para quem está em casa também pode acompanhar. A feira continua híbrida com muitas atividades. Outra coisa, outro evento ligado à literatura. Prêmio Minuano, essa noite, no Teatro São Pedro. São oito categorias que premiam os nossos escritores, a nossa produção literária gaúcha. Muito provavelmente, então, amanhã, no Redação, a gente volta a falar sobre isso, sobre o prêmio, sobre quem ganhou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que são os livros que estão concorrendo aqui. José Faleiro com os Supridores, Taylor Diniz com Só os Diamantes São Eternos e Morte Sul, Peste Oeste, de André Chin. Amanhã a gente volta a falar sobre eles, sobre quem venceu, sobre esse importante prêmio para a literatura gaúcha. Me despeço aqui por hoje, mas amanhã tem mais. Nos encontramos aqui na Feira do Livro, no Redação TVE. Eu volto contigo. Que maravilha, né? Deu vontade até de ir para lá. E da Borges ao Porto Seco, a incrível história dos baluartes do samba em ano de pandemia, é uma websérie que já pode ser assistida no canal do YouTube. Um documentário sobre o carnaval em Porto Alegre. ...da harmonia de cordas. Sem termos de cordas, o cantor, o intérprete, fica sem noção como cantar. Todos os 24 episódios independentes foram gravados durante três meses no Complexo Cultural do Porto Seco, lá onde ocorrem os desfiles do carnaval de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, e alguns outros locais da capital. O projeto promoveu aulas espetáculos e captou depoimentos de figuras históricas do carnaval do Rio Grande do Sul. O carnaval do futuro se transformasse naquele carnaval arte do passado. A estrutura narrativa tem entrevistas intimistas com os personagens em suas casas e as aulas ambientadas num estúdio dentro de um barracão conduzida por um mestre de uma área específica que compõe a estrutura carnavalesca, como porta-estandarte, alegorista, mestre de bateria, baianas e os demais personagens do espetáculo. É muito importante a gente saber o que uma porta-bandeira pode fazer. Protagonistas da velha guarda do carnaval gaúcho que dedicaram suas vidas ao evento. A cantora Loma narra poeticamente o principal tema-enredo da vida de cada baloarte na abertura de cada episódio. E a trilha sonora é assinada pelo percussionista Giovanni Berti. Sou um guerreiro, eu vou te dar até a morrer. Eu vou te dar a triste! E a música de concerto tem espaço garantido todas as quinta-feiras e domingos aqui na TVE. O Abra Prima, que vai ao ar hoje às 11h30 da noite e reprisa no domingo às 10h30, traz uma programação erudita com compositores brasileiros. A música brasileira contemporânea ganha vida nesta edição do Abra Prima. O programa de hoje é marcado por estreias e ritmos da música local e nacional, que representam a consolidação do sonho da Casa da Óscara. O repertório reúne a obra Canaüe, de Dmitri Servo, Divertimento para Marimba e Cordas, do gaúcho Radamés Inhátali. O concerto também inclui Emba e Puporã, obra encomendada pela OSPA para o compositor Arthur Barbosa, e que foi estreada na inauguração da nossa casa. Também contamos com o improviso para violino e orquestra de João Guilherme Ripper, e o concerto grosso para quinteto de metais e orquestra, do compositor Fernando Dedo. E a gente encerra o Redação de hoje com imagens da Feira do Livro. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Boa noite e se cuide. Boa noite e se cuide.